Qual a maior riqueza que podemos ter? O acúmulo ou a divisão de coisas? O Papa Francisco escreveu isso em seu Twitter hoje. Ele disse, a verdadeira riqueza não consiste tanto em multiplicar o que temos, mas sobretudo em partilhá-la equitativamente com aqueles que nos rodeiam. A riqueza é dividir, pessoal, não é somar, sentir-se e fazer o bem. Até mais!